Bom dia Marcinha, bom dia Évanos, um beijo no coração de todos Hoje a Ju não vai poder vir, né, fazer o estudo, que hoje é o dia dela, na sexta-feira Sempre é o dia da nossa querida Ju Hoje é o começo do livro, hoje a gente começa a estudar o livro Sexo e Destino De Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz Então a gente vai fazer hoje a introdução do livro e a Ju depois continua, tá bom gente? Hoje a gente vai começar, tá? Sereia, seja bem-vindo, beijinho, sereia querida, um beijo no coração, viu sereia? Um beijo Então vamos fazer a introdução do livro e aqui ele começa com uma prece, né? Então vamos lá Quem desejar fazer os comentários, né? Vocês fiquem à vontade, é só levantar a mãozinha e comentar E vamos todos juntos estudar, né? Um aprendendo com o outro Aqui ninguém é professor não Porque a gente somos todos aprendizes Estudando junto, aprendendo junto E vamos lá Então vamos lá, ó Prece no limiar Vamos lá Pai de infinita bondade Este é um livro em que permitiste Ao nosso André Luiz Traçarem lances palpitantes da existência Alguns conceitos da espiritualidade superior Em torno de sexo e destino Fotografia verbal de nossas realidades amargas Que entremeaste de esperanças eternas Entregando-o Entregando-o aos companheiros reencarnados no mundo Queremos recordando-me Queremos recordar Jesus O enviado da tua ilimitada misericórdia Naquele dia de sol em Jerusalém Na praça repleta de acusadores Escribas e fariseus Apresentaram-lhe Sofredora mulher Que diziam haver apanhado em transgressão Ao mesmo tempo Que inquiriam Que inquiririam Experimentando-lhe a conduta Mestre Esta mulher foi encontrada em adultério A lei manda apedrejar Tu, porém, que disseste? O mestre contemplou Demoradamente Aos Aos deladores de Moisés E porque nada mais adiantaria Explicar-lhe ao cérebro Embotado de preconceitos Disse-lhes Alongando as palavras A todos os moralistas dos séculos porvinduros Quem estiver sem pecado Atire a primeira pedra Que lindo, né, gente? Quem estiver sem pecado Atire a primeira pedra A gente dá até pra ver a cena, né? Jesus ali Na areia Cabeça baixa E todos aqueles povos ali, né? Querendo a crucificação Querendo a condenação Dessa mulher Que transgrediu Né? A lei E que era pra ser Apedrejada Que 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 os conceitos, né? E até hoje, né, gente? Até hoje a gente vê, né? Até hoje Esses conceitos existem ainda Né, Doutor? Até hoje Existem as condenações Preconceitos Esse ranço Que A gente vem pra estirpar De dentro dos nossos corações Né? Regina Um beijinho no coração Regina Seja bem-vinda Até hoje Nós trazemos Né? Exatamente A lei de Italião É isso mesmo Até hoje existe Quem segue essas leis Que não modificou nada O tempo se passou Né? A evolução Hoje a gente vê Hoje a gente sabe Entende Né? A gente A gente compreende O próximo Hoje nós temos Uma visão Melhorada Modificada Das coisas A gente pode ser tapado Em certos Em certos Outros conceitos E tudo Mas Hoje nós não podemos Julgar A quem quer que seja Né? Hoje nós não podemos Mais Porque nós Conhecemos A nós mesmos A gente olha Pra dentro da gente E vê que nós Trazemos dificuldades Assim Como os nossos Irmãos Né? Exatamente Dudu Terramamento Que até hoje Que até hoje Nas nossas consciências Até hoje Está repercutindo Está refletindo Dentro de nós Quem estivesse Quem estivesse em pecado Atire a primeira pedra Né? Vai lá Atire a primeira pedra Será que nós Até hoje Podemos fazer isso? Será que a gente Pode atirar a primeira pedra? Com a consciência Limpa Tranquila Até hoje Está na nossa consciência Com certeza não Porque vai demorar Muito Muito Para a gente Estar ali Tudo organizadinho Certinho Né? Limpinho Para a gente Voltar Para o caminho Do pai Né? As leis Seguir as leis dele Certinho Ainda a gente Não está preparado Ainda a gente Tem que caminhar Muito Evoluir Muito Vivo Quantas vezes For necessária Né? Exatamente Estamos ainda Sempre Com uma pedra Na mão Né? Ainda não aprendemos Quase nada Temos que exercitar As leis do nosso pai Sempre Dudu Sempre Enquanto houver Enquanto Não houver Né? Diluído O último Seitio É isso aí Nós temos Muitas coisas Ainda a ser Trabalhado Dentro de nós Né? Pois é Joel Pois é Pisa no meu calo Para ver o que acontece Nós não estamos Ainda preparados Né? Para Nós não estamos Preparados Para ouvir A verdade Né? Nós não estamos Ainda preparados Para ouvir a verdade A verdade Machuca a gente A gente vai se Milindar Não é? Aí a gente vai Criando as nossas Como que se diz As nossas As nossas Personagens Né? As nossas Máscaras Para se viver Bem Porque a verdade Se jogada Na cara Ela machuca Ela machuca A gente não consegue Viver bem No lado De uma pessoa Que fala Ainda as verdades Do jeito Que nós somos Não é? A gente não aceita Ainda Porque nós não estamos Preparados Ainda Então O que que acontece Nós temos ainda Muito chão Para aprender Né? Zeli Seja bem-vinda Zeli Um beijinho No coração Viu Zeli Seja bem-vinda E aqui Continuando Quem estiver Sem pecado Atire a primeira pedra Jerusalém Agora É o mundo Na praça extensa Das convenções Humanas Empenha-se O materialismo Na dissolução Dos valores Morais Um escárnio Manifesto A dignidade Humana Enquanto Religiões Veneráveis Digladiam Com a natureza Tentando Em vão Bloquear A vida Qual se Quisesse Qual se Quisesse Ilaquear A si Próprias Ao tremendo Conflito Dessas forças Gigantescas Que lutam Pelo domínio Moral Da terra Enviaste A doutrina Espírita Em nome Do evangelho Do Cristo Para Acerenar Aos corações Recomunicar-lhes Que o amor É a essência Do universo Que as criaturas Te nasceram Do hálito Divino Para se Amarem Para se Amarem Umas As outras Que o sexo É legado Que o sexo É legado Sublime E que o lar É o refúgio Santificante Esclarecendo Porém Que é o amor Que o amor E o sexo Plasmam Responsabilidades Naturais Na consciência De cada um E que ninguém Leza alguém Nos tesouros Afetivos Sem dolorosas Reparações Que coisa mais linda Que lindo Então olha só Diante Há um mundo De lutas De guerras De briga Na igreja Rebaixando O corpo A ciência O espírito E até hoje A gente se vê Isso Até hoje Até hoje Existem essas brigas Se degladiam Não é? Até hoje Existe também O adultério Até hoje Mas ele disse Aqui Que o evangelho Do Cristo Veio Para que a gente Pudesse entender A real Essência Do amor Exatamente Dudu Quanto Aviso André nos dá De forma De toques Para que a gente Analise Exatamente Nessa prece Ele dá Ele Ele dá uma aula Uma verdadeira aula Não é? Luciano Seja bem-vindo Sol Sandra Um beijinho no coração Flávia Sejam todos Sejam todos Bem-vindos Ele nos dá Uma aula Não é? Um ensinamento Que ele traz Exaltando o amor Exaltando a responsabilidade Do lar Exaltando É O A Como que se diz? A sublimidade Do sexo Não é? Não é verdade? Essa porta Que é da reencarnação A necessidade Da reencarnação Não é? É lindo É maravilhoso Ele nos reportando Não é? Então olha só Que coisa mais linda A gente não A gente não Não pode Figuir os tesouros Afetivos de ninguém Sem dolorosas Reparações O povo querendo Crucificar Querendo condenar Essa criatura Né? Como disse ali Na praia Mas a gente Não precisa fazer isso Porque as leis De Deus São perfeitas E são Para todos Tudo Todas as transgressões As leis de Deus A própria vida Vai ajustar Não é? Então nós não precisamos Condenar ninguém Porque nós já temos Uma consciência Nós já temos A nossa própria consciência Que vai pesar Né? Quando a gente faz Alguma coisa errada A própria consciência Ela vai pesar Né? Ela vai pesar Essa é a balança Ela vai pesar E um dia Nós vamos ter Que reajustar Né? Com certeza O Dudu disse A gente e o André Desencarnar Ajustar a sua consciência Numbral E depois vemos Que ele já embasado Trazendo ensinamentos Né? Como esse Que ele nos mostra Através de tanta beleza Em tantos livros Enviados ao Chico Que coisa É lindíssimo Dudu Né? Ele passou ali Quantos anos Sofrendo Né? E conseguiu Se resgatar Conseguiu Fazer a prece Conseguiu Lembrar de Deus Lembrar de pedir ajuda Né? E ele foi levado Foi ajudar Né? Exatamente E aprendeu Evoluiu E está aqui Nos reportando Todo esse cabedal De conhecimento Essa experiência Maravilhosa Maravilhosa Né? E que todos nós Temos acesso E que nos emociona Muito A estudar Essas passagens Lindas Porque nos toca Porque nós Nós também fazemos Nós também fazemos parte Nós também fazemos parte Estamos todos Entrelaçados Nós olhamos Para dentro de nós E vemos tanto A ser trabalhado Dentro de nós Nós precisamos Tanto Tanto Da misericórdia de Deus Porque nós trazemos Porque nós trazemos também As nossas bagagens Comprometidas Né? Nós também Vamos passar Né? Todos nós Se a gente não Aprender aqui Nós vamos aprender Lá no plano espiritual Nós vamos ter que despojar De tantas coisas Que pesa ainda Nos nossos ombros Se não for aqui Vai ser lá E ouvindo esses estudos A gente vai ter mais Como que se diz Nós vamos fixando mais Os conhecimentos A gente vai tendo Vai refletindo mais A gente vai entrando Em contato conosco Só assim Para a gente ir Se conhecendo Os pouquinhos Só assim A gente entra Nós temos A verdadeira Consciência De que o outro Também É feito Da mesma essência E que o outro Também sofre É tão difícil A gente não julgar O outro Né gente? É tão difícil A gente compreender O outro A gente fala Mas meu Deus Ele devia ser assim Ele devia ser assado Mas por que que ele faz isso? Por que que ele não compreende isso? Por que que ainda ele é renitente? Por que que ele é durão? Por que que ele não é Não tem Não é maleável? Por que que ele não Como que se diz Não dá o braço a torcer? Mas a gente conhece o outro Tentando sempre mudar o outro Mas e a nós? Né? O que que aconteceu Na vida do outro Se a gente não sabe Nem direito O que que aconteceu Na nossa? Né? Então é É uma coisa assim Que a gente tem que estar pensando Eu queria que o outro Fosse assim Assado Mas o outro também Queria que eu fosse Diferente É o grau de evolução De cada um É os conceitos De cada um Que já traz ali Há milhares e milhares De anos Né? Se a gente não consegue mudar Nem a nós mesmos Como que nós vamos querer mudar o outro? A gente sabe que A perfeição ainda É difícil achar aqui na Terra Quem teve Só foi Jesus Só Jesus Né? Só Jesus A perfeição que passou por aqui É só Jesus Exatamente Dudu E continuamos errando Né? Que estuda e continua Erro Né? Estou falando Da gente Nós espíritos Mas estamos evoluindo aos poucos Tenhamos calma Nossa hora de certeza Com certeza Chegará Exatamente Se o erro do outro Pode estar em nós mesmos E ainda julgamos É porque Se a gente vê Alguma coisa no outro É porque está em nós Né? É porque está em nós Se não tivesse em nós A gente não veríamos A gente não ia ver Porque eu não vejo Aquilo que não tem Aquilo que eu já superei Que eu já trabalhei Eu não vejo mais no outro Porque eu não tenho É tão perfeito, né? É tão perfeito isso É tão perfeito isso Porque se alguma coisa Que o outro faz Mexe comigo É porque eu tenho E eu preciso cuidar Né? Exatamente Se eu julgar o outro É fácil E não entendemos isso Dudu Mas a gente tem que A gente tem que se vigiar Observar Observar Se o outro Nos causa Ciúme É porque eu tenho Ciúme dentro de mim Porque se eu não tivesse Eu já não teria mais Eu já teria superado Eu não ia causar ciúme Eu ia saber Lidar com essa situação E se eu tenho ciúme É porque eu tenho carências É porque está faltando Alguma coisa Ciúmes é falta de segurança Né? Então olha só E aí vai indo Olha só como nós somos Né? As nossas carências Fala mais alto Porque eu tenho ainda Dentro de mim Não é verdade? Se o outro não desperta Nada em mim Não é o nosso orgulho Né, senhor? Claro O nosso orgulho As nossas carências Mesmo A idade É porque a gente ainda Não aprendeu A lidar A gente ainda não A gente não evoluiu A gente ainda não Ainda existe ali Como que se diz Lacunas a serem Preenchidas É falta É a sombra É a falta da luz Quando tudo isso For preenchido Nós não vamos mais Sentir nada Nós vamos entender Compreender Por que? Eu já supri Todas as minhas necessidades Né? Adelmo Bom dia Seja bem vindo Exatamente Nós vamos se tornar melhores Nós vamos compreender Nós vamos nos libertando De nós mesmos A gente vai se libertando Dessas algemas invisíveis Que são as nossas carências Nosso orgulho Nosso egoísmo Né? Ter paciência Saber entender Não é? A gente vai viver mais feliz A gente não vai se Se incomodar com nada Nada vai mexer dentro Dentro da gente É, então É isso aí São esses sentimentos Dudu Que nos prende Que nos faz sofrer Que nos faz ficar angustiado Que a gente não sabe perder Né? Porque na realidade A gente nunca teve nada Se a gente for analisar O que a gente tem Daqui da terra Do mundo Do mundo material Nada A gente não sabe perder A gente não sabe Né? Taeme Seja bem-vindo Iknos Bom dia Então O que a gente vai levar daqui? O que a gente leva daqui? Né? Olha como nós somos É... Imediatista Como nós somos A gente quer tudo na hora A gente não sabe perder nada Né? A gente não sabe dividir E é assim que a gente tem que ser A gente nasceu pra ser feliz A gente não nasceu pra sofrer Deus, Ele não criou os seus filhos Para o sofrimento Ele criou os seus filhos para o amor Para o amor Para expandir esse amor Mas a gente não expande o amor A gente vai criando muros Vai fazendo muros Vai se fechando Que a gente ainda é egoísta Né? Que a gente traz carências Carências Necessidades Como todos os nossos irmãos Trazem Só levaremos os nossos atos Na consciência Para depois, né? Assistirmos e refletirmos O que pode melhorar em nossa Nova reencarnação Com certeza Exatamente isso, Dudu Exatamente Então, ele Continuando aqui Né? Ninguém lhesa alguém Nos tesouros afetivos Sem dolorosas reparações Então, não adianta você fazer o mal Não adianta você fazer os outros sofrerem Nós vamos ter que resgatar Nós vamos ter que Vai ter as nossas expiações Provas Teste doloroso De tudo aquilo que nós Que nós fizemos Aos nossos irmãos E as pessoas A quem amamos Este volume Pretende afirmar ainda Que se não pode Subtrair Deixa eu ver aqui Este volume Pretende afirmar ainda Que se não pode Subtrair Os culpados As consequências Do erro Em que se tornaram Incursos Não permites Que os vencidos Que os vencidos Sejam desamparados Desde que te aceitem A luz Retificadora Para o caminho Mostra que Em tua bênção Os delinquentes De ontem Hoje Redimidos Se transfiguram Em teus mensageiros De redenção Para aqueles mesmo Que lhes caíram Outroras Nas ciladas Sombrias Olha que lindo Estão vendo mais Um chamamento Então Não adianta Aqueles Que fizeram mal Redimidos Vão regatar Vão regatar Os seus débitos E que todos nós Temos a assistência Todos nós Vamos ser amparados Todos E hoje A gente Tipo assim Nós mesmo Vamos Sofrer Diante daquilo Que nós Fizemos Nós mesmos Caímos nas nossas Próprias teias A gente mesmo A gente mesmo A gente prepara A nossa cama Para a gente mesmo Deitar Né? É de Emmanuel Sim Com certeza É de Emmanuel Essa prece É de Emmanuel Né? Nós mesmos Preparamos As nossas As nossas Futuras Encarnações Os nossos Sofrimentos Deus Deus não manda Dor Para ninguém Né? Deus não manda Dor Para ninguém A gente Mesmo Vamos cair Nas ciladas Aí muitos Que não entendem As leis de Deus Fala Meu Deus Né? Meu Deus Por que me deste Tanto sofrimento? Né? Como se Deus Dar sofrimento A algum De seus filhos Castigo De Deus Castigo De Deus Lê do engano Né? Lê do engano Então a gente Tem que compreender Quando a gente Está sofrendo É porque Nós mesmos Que tecemos Esse sofrimento Para nós Nós mesmos Que complicamos A nossa vida Né? Bom rio De bom dia Seja bem-vindo Ou bem-vindo Bom Exatamente O nosso futuro É o que nós plantamos Agora Né Sil Né? E estamos Sempre amparados Sempre Temos o amparo Divino A espiritualidade Amiga Só espera Que a gente Levante a nossa Cabeça E pede Ajuda Né? E pede ajuda Que os espíritos Amigos Eles respeitam Eles respeitam Eles não querem Modificar nada Eles respeitam Nosso livre-arbítrio Eles não são como Os obsessores Que ficam Sugerindo Ficam Ficam Influenciando Ficam nos sugerindo Pensamentos E coisa e tal Eles respeitam E nós Se nós tivermos Com a anteninha Bem Bem Sintonizada A gente vai sentir Esse amor Nós vamos ser Intuídos Né? Intuição Através da nossa Intuição Nós vamos captar As mensagens Dos espíritos Amigos Né? E terminando Essa prece Ele diz assim Abençoa Pois o presente Relato Estuante De verdade E esperança E ao confiá-lo Aos nossos Irmãos do mundo Deixa Possamos Lembrar Lembrar-lhes A existência Física Que a existência Física Seja na infância Ou na mocidade Na madureza Ou na velhice É sempre É sempre Dom inefável Que nos cabe Honorificar E que mesmo Detendo Em corpo carnal Rastejante Ou disforme Motilado Ou enfermiço Devemos repetir Da tua Devemos repetir Diante da tua Sabedoria Incomensurável Obrigada Meu Deus Emmanuel Oberaba 4 de julho De 1963 Página recebida Pelo médium Francisco Cândido Xavier É Pois é Pois é Silvia Né? Nem sempre Estamos preparados Para isso Né? A gente ainda Sofre, né? A gente ainda Mas olha Que lindo Que ele disse Na infância Na mocidade Na madureza Ou na velhice É sempre Dom inefável Que nos cabe Honorificar E que mesmo Detendo em corpo Carnal Rastejante Desforme Mutilado Ou enfermiço Devemos repetir Diante da tua Sabedoria Incomensurável Obrigada Meu Deus A gente ainda Não está preparado Para agradecer O que a gente Está passando A gente se Revolta, né? A gente acaba Se revoltando Com o sofrimento A gente acaba Se revoltando Como Somos Criaturas Rebeldes Ainda A gente não Aceita aquilo Que nós Mesmo Criamos Para nós A gente esquece Da misericórdia De Deus Porque é da lei A lei de Deus Ela existe Está aí É imutável É para todos Para todos Transgrediu As leis Vai sofrer Para que Quando A dor Chega O amor Se afasta Mas vamos pensar Assim Quando o amor Chega A dor Se afasta Então está Em nossas mãos Nós temos Que aprender A amar Para afastar A dor E como Que a gente Ama Será que a gente Sabe amar Será que a gente Sabe amar Para que Essa dor Se afasta Mas a gente Prefere Ficar com a dor Quantas Encarnações Quantas Encarnações A gente Prefere a dor E esquece Do amor É É Temos que amar Mas será que a gente Sabe amar Silvana Primeiramente A gente tem que amar A nós mesmos Tem que perdoar A nós mesmos Nós não temos Que ficar ali Né Sofrendo Com remorso E tantas outras coisas Que não leva a nada Nós temos Que nos perdoar Nós temos Que amar A nós mesmos Nós temos Que pensar Que existe Sempre 24 horas De oportunidade Para modificar Para mudar Né Ainda temos Que aprender Muito Do A gente não sabe O que significa Ainda esse sentimento Chamado amor Né A gente ainda Não tem A noção Porque a gente ama Tudo aquilo Que nos favorece O que não nos favorece A gente não ama Não é A gente consegue amar A gente consegue entender A gente consegue ter paciência A gente consegue ter Uma estabilidade A gente é estável Nas nossas vibrações Nos nossos sentimentos Nós não somos estáveis Nós caímos Nós oscilamos Ora nós estamos bem Ora nós estamos triste Ora nós estamos fechado Ora nós estamos sentindo Aquela influência horrível Que é difícil Da gente superar Depois Ora a gente está nervoso Ora a gente está preocupado Ora a gente está Insatisfeito Ora a gente não está bem Com a gente mesmo A gente quer Aquelas A gente quer as coisas Que tem que ser Do jeito que a gente quer A gente não sabe Nem Nem Permanecer Tranquilo A gente inquieto A gente não consegue Ficar parado A gente não consegue Fazer uma meditação Não é O sentimento já Está dentro da gente Mas essa centelha Ainda Meio que apagada Não acendemos de verdade Porque oscilamos muito Exatamente Que a gente ainda Não se encontrou Doutor Quando a gente se encontrar Realmente Aí sim A gente ainda não se encontrou A gente não sabe O que a gente quer Tem dia que aquilo Ali é felicidade Para a gente Tem dia que aquilo Ali já não é mais Falta de confiança Falta de amor Falta de segurança Falta de saber O que é Falta de De idealizar Né De falta De um projeto De vida A gente ainda Não se conhece Como que a gente Vai querer Não é Às vezes a gente Gosta de uma coisa Depois no outro dia Já não gosta mais Né Então é A gente A gente tem que ter Uma firmeza muito grande Para a gente não deixar Se arrastado A gente tem que perseverar A gente tem que confiar A gente tem que acreditar A gente tem que ter Uma meta na nossa vida A gente é muito duvidoso A gente tem Tem ainda Como que se diz Dúvidas Ai será Ai não sei Ai não sei Não sei Gente se você não sabe O outro vai saber Então a gente A gente é assim A gente está se construindo A gente está Como que se diz Ainda Ainda nós estamos Como que a palavra certa Se restaurando Se restaurando Preenchendo Observando A gente está juntando Os pedacinhos De um quebra-cabeça Enorme Né Por isso que Me faz sofrer Que são Os remorsos São As coisas erradas Que eu fiz Né Ai junta com a de hoje Que eu faço Imagina A gente embanana Tudo O meio de campo A gente não se conhece Ainda Quantas Máscaras Nós usamos Nós já usamos Nós usamos ainda Para esconder Aquilo que nós somos De verdade Porque se o outro Souber Como que eu sou De verdade Não vai me aceitar Não vai me aceitar Se o outro Souber Essas tendências Que eu trago Se eu falar As minhas tendências Vai complicar Ninguém vai me aceitar É mole isso E nós todos Trazemos Essas tendências Dentro de nós Não adianta Fugir de nós mesmo Né Mas nós fugimos Porque a gente Não quer A gente não é bobo Né A gente quer estar bem Com todo mundo Né Dulce Seja bem vinda Querida Um beijinho Viu No pin Então é difícil Então a gente Olha para dentro da gente E vê como que é Vê como que eu sou Ainda as dificuldades Que eu trago Como que eu sou Puxa vida Eu ainda tenho Essas tendências Que precisa ser sanada Mas um dia Para o outro Eu não vou poder sanar isso Eu não vou poder Modificar isso De um dia para o outro E ela vai estar falando Mais alto De mim Aí vai de cada um Né Aí vai de cada um Ser firme Persistente Falar não 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 Ou de se entregar E cair E depois levantar Isso é normal Gente Bom dia Maria Um beijo no seu coração Joel Meu lá Então isso é a nossa Luta interna Será que cada um De vocês aqui Conhece as tendências Que vocês trazem Eu conheço as minhas Eu já entrei em contato Com as minhas E olha Não gostei nada Viu Falar para vocês Eu não gostei nada Faz quantos anos De estudos Quantos anos Sabe Muito Muitos anos De estudo E hoje eu sei Cada coisinha Que eu trago As minhas dificuldades Sabe E tem que estar assim Olha Você tem que estar Vigilante É Dudu A gente tem que ter medo mesmo Porque se a gente cair Aí nós vamos demorar mais No sofrimento Né A gente vai demorar mais No sofrimento Né A gente vai demorar mais Mas a gente tem que olhar Para a gente E aceitar a gente Como a gente é Né Por isso que Jesus já dizia As prostitutas E os ladrões Vão Entrar no reino do céu Né Primeiro Primeiro Por que? Porque não está usando máscara Porque não estão usando as máscaras Estão assumindo o que é de verdade Estão assumindo o que é de verdade Enquanto nós outros Até hoje Usamos máscaras Né Para esconder Mas nós temos que entrar dentro de nós Olhar para nós E ver o que necessita E ir trabalhando devagarinho Gente Ninguém Vai ser santo de um dia para o outro Não Haja reencarnações Haja sofrimento Né Por isso mesmo Seu Dudu É isso mesmo Por isso não podemos ficar julgando O que a gente tem escondido dentro de nós E não assumimos E por isso Que nós enxergamos O defeito no outro Porque está lá guardadinho Está lá guardadinho Que quando não tiver mais A gente não vai ver Não vai ver É Então É isso aí Não é Silvia É isso aí Bom dia Março Seja bem vindo Edivane Um beijinho no coração Então esse é o descobrimento Esse É o despertar do Espírito É o despertar do Espírito Né Né É o despertar do Espírito E nós temos que Que nos amar primeiro Exatamente Joel Enquanto você aponta Tem três dedos Voltado pra você Exatamente Porque todos nós Trazemos dificuldade Dentro de nós Todos nós Todos nós Todos nós Temos as nossas lutas Diárias Todos nós Temos que matar Leões aí Né Pra sobreviver Dentro de nós Enfrentar E tem que enfrentar De cabeça erguida Nos amando É assim Eu Eu consigo Eu consigo Superar a mim mesmo Ó gente Se eu não conseguir Superar a mim mesmo Eu vou superar o que então Né Eu vou superar o que então Tem que superar Devagarinho Nós temos que ir pra frente Ficar pengando Que nem disso Olha Mutilado Disforme Escambau Nós temos que ir pra frente Doente Nós temos que ir pra frente Gente Não adianta sentar e chorar Não adianta Não adianta chorar Chorar Ficar aí Resmungando Ficar com remorso Sofrendo Só vai piorar A nossa mancha Só vai piorar Só vai tardar A nossa mancha Rua Estrela Seja bem vinda Bom dia Um beijinho no coração Viu minha linda Então o que nós temos que fazer Trabalhar Trabalhar com esses sentimentos Né Ir pra frente A dor nos ensina Levanta e anda Né Disse o nosso pai Levanta-te Anda É isso mesmo Dudu E olhar Observar Onde tem que ser mudado Tanto que nós temos pra mudar Tantos preconceitos Tantos conceitos Que nós trazemos ainda Que nós ficamos limitados A gente acaba se limitando Nós não enxerga A gente não enxerga mais Além Porque nós estamos presos Aqueles conceitos pequenininhos ali Errônicos Né A gente só vai até uma certa altura E depois não enxerga mais Por quê? Porque a gente mesmo se limita Né Então a vida A própria vida Vai nos ensinar Como ele disse aqui Nessa Nessa prece A própria vida A gente não precisa Castigar ninguém Né Nós não precisamos Apedrejar ninguém A julgar ninguém A julgar ninguém Né Nós não precisamos Manchar as nossas mãos de sangue Por ninguém Porque a vida Se encarrega disso Foi essa prece Foi essa prece Que Emmanuel Nos passou Né Essa Essa prece Todos esses Então esse livro Então esse livro Ele nos promete Ele nos promete Coisas lindas Né É Dudu A vida é uma faca cega Ou a gente amola ela E se fere Ou a gente cega de vez E joga Exatamente E vive E vive de verdade Exatamente Dudu É isso aí Né A gente sabe Que aquilo que a gente faz Para o outro A gente vai estar fazendo É pra nós mesmo Né Na verdade É pra nós mesmo Todo bem que queremos Ele reverte a favor de nós E todo mal que queremos Ele se reverte também Ao nosso favor Eu vou passar pra nossa querida E amada Florzinha Vai lá Florzinha Tô descendo Eu só queria colocar uma coisa Pra vocês Enquanto Todo mundo falava Eu ficava aqui Do lado pensando Essa coisa De um dedo apontado Pro outro E três apontado Pra gente É uma maneira assim Mais simples De se falar Minha avó falava muito nisso Mas é uma coisa Absolutamente certa Muitas vezes Aquele defeito E aquela dificuldade Provocam uma dor Tão grande pra gente Aquilo é uma coisa Tão ignóbil É um Algo que a gente Detesta E que a gente Tem tanto pavor Que a gente nem Assim como é que eu vou te dizer A gente não tem Coragem De admitir Que a gente é portador Daquele erro É Ignóbil Ignóbil É uma coisa assim Muito baixa Muito difícil Muito Assim Que causa muita dor Viu Tá fina a coisa aí Tá chique É mais velho Lendo os livros Do André Luiz Que a gente vai aprendendo A se civilizar Né Floric pede Então meus amigos Eu fico pensando Em certas negações Que nós todos temos Não Porque eu não sou assim Eu não sou assim Mas se aquilo te provoca Uma facadinha no coração Aquilo te incomoda É porque com certeza Tu tem aquilo dentro de ti E a gente só vai melhorar É Eu nasci assim Eu vou ser assim Isso mesmo E a gente só vai melhorar Se a gente encarar de frente E tentar se livrar Dessa dificuldade Nós Que muito recebemos Em termos de esclarecimentos Vamos ser os primeiros A ter que dar o tal Do testemunho Então as vezes A gente se cala A gente Agora eu acho que Ninguém de nós Aqui da sala Pensa que vai deixar Para outra reencarnação Né Mas em pensar E assim Mas se a gente For comparar O sofrimento Daquele da gente negar E o outro sofrimento De ter que admitir Um erro na gente E começar a trabalhar Eu acho que a gente Ainda ganha mais A gente admitindo E começando a trabalhar Eu acho que é mais fácil Porque quando a gente Não admite A gente continua errando E continua se comprometendo Que nem o Alexandre disse Vai Ainda vai indo Quando a gente Admite Já faz o caminho De volta Com todas Aquelas dificuldades Porque errou A gente Vai continuar Trabalhando E vai sofrendo E vai lutando E tem que Impor uma série De De esforço próprio Para se mudar Então eu já fico assim Bem alerta Sabe Em qualquer lugar Que eu vou Ou qualquer pessoa Com quem eu me relaciono Se eu vejo que As atitudes As ações Daquelas pessoas Me incomodam É porque Alguma coisa Tem dentro de mim Que me liga Aquela dificuldade Estou passando Para vocês Exatamente Temos que Trabalhar É aí Que nós temos A nossa dificuldade É porque Fala mais alto É porque Nós temos Dentro de nós Ainda Não tem problema nenhum É as nossas dificuldades Né Que nós trazemos É ali Mas a gente Daí A gente acaba fugindo Né A gente vai deixando A gente vai deixando Né Bom dia Benequezinho Seja bem vindo Muita paz E muita luz É por isso Que cada dia Na nossa vida É uma experiência Né A gente tem que Observar Observar Será que a gente Para Para observar Tudo isso Em nós Será que a gente Observa Hum Às vezes A gente nem olha Isso vai passando Despercebido E aí vai 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 virando Né Vai virando Vai Vai crescendo Dentro de nós É isso Que a gente faz A gente deixa Crescer Dentro de nós Aí tudo Não vai estar bom Vai criando Uma bola de neve E aí vai ficar difícil Para a gente Trabalhar isso em nós Porque passa Despercebido E aí a gente Vai deixando Então cada vez Que acontecer Com a gente A gente tem que parar E observar Por que aconteceu isso Por que eu estou me sentindo assim Tudo bem gente Que nós trazemos Né Afinidades Nós trazemos As diferenças Nós trazemos As repulsas Às vezes tem um Né Ali Não consegue Os fluidos Né Parece que não Não batem Isso aí existe Isso aí existe A gente entra em certos lugares A gente não consegue Ficar naquela vibração A gente não consegue Existe também Tudo isso Mas Os nossos Relacionamentos Flor São puros Reajustes Vem espíritos Amorosos E bom Para nos ajudar Mas também Tem os espíritos Que nós Temos que estar ali Se reajustando Mesmo Aprendendo Né É um Burilamento É um aprendizado Nós temos que aprender A amar Nós temos que aprender A amar Hoje é o primeiro Capítulo do livro Sexo e Destino Maria Tá Hoje foi a introdução Do livro Foi uma prece De Emmanuel Nos trazendo Reflexões Sobre a nossa vida Sobre o nosso destino Sobre o nosso futuro Sobre os nossos atos Né Sobre as nossas Atitudes Ações Sobre os nossos Conceitos Errôneos Né Sobre os nossos Preconceitos Que ainda Existem Em nossas vidas Né E Jesus Deixou aquela frase Maravilhosa Impressa Em todas as nossas Consciências Quem tiver Quem tiver Pecado Quem não tiver Pecado Que atire A primeira pedra Né Quem for Perfeito Né Que atire A primeira pedra E ninguém Todos se calaram Ninguém Atirou Pedra Em ninguém Na mulher Né Não é verdade Porque todos Traziam ali Uma consciência Pesada Uma consciência Culpada Né Todos Se calaram Diante de Jesus E diante E diante Da adúltera Então essa foi A reflexão Da introdução Do livro Pois é Hernando Eu tenho Todos os capítulos Do áudio Então quando a gente Começar Aí a gente vai Passar também Tá Eu baixei ele É muito lindo Tá Todos os capítulos Então a gente vai Estar passando Também Para vocês aqui Hoje só foi Introdução Mas os Próximos capítulos Aí a gente vai Deixar um Um finalzinho Reservado Para a gente Estar passando O áudio Para vocês também Tá Vai ser muito legal Esse estudo A Ju não pode vir Hoje E nem sexta-feira Que vem também Ela não vai poder vir Mas na outra Sexta ela já vai Estar aí E ela vai dar Continuidade Com o estudo Tá bom E já são 8h56 Então a gente Vai parar aqui Na prece Né Prece no Limear E semana que vem Tem mais aqui Uma Tem uma Uma mensagem De André Que ele fala Mais um pouquinho E aí a gente vai começar O primeiro capítulo Do sexo e destino Tá Espero que vocês gostem Que vocês participam Que vocês peguem o mic Tá Pra estar sempre Interagindo junto Com a gente Né É muito bom A gente estar É Ouvindo vocês Né Ouvindo vocês Ouvindo cada um De vocês É muito bom É muito gostoso Quando todo mundo Interage Todo mundo Fica ligado É uma coisa Muito boa É muito gratificante Pra gente Eu Que sou Uma aprendiz Uma eterna Aprendiz Eu fico assim Ligada também A gente tem sempre Que pegar assim O microfone Né É gostoso A gente falar Ouvir É gostoso Participar É muito bom Né Porque a gente Tá aqui É por amor Mesmo É por amar Esses estudos É muito gostoso A gente aprender Né Cada leitura Que a gente faz Aquilo abre O nosso coração Parece que é uma luz Que se acende Dentro de nós E que nos ajuda Tanto Na verdade A espiritualidade Está junto com a gente É um estudo É um Uma extensão Da casa espírita É um trabalho Né Estão sempre junto Conosco Nos ajudando Atendendo A todos Porque também Não somos Só os 22 Que estamos aqui Na salinha Tem espíritos Que são trazidos Pra ouvir Pra ouvir o estudo Pra poder melhorar Pra poder compreender Igual nós Gente A gente vai estudando A gente vai compreendendo A gente vai fazendo Uma reflexão Muito grande E nos ajuda No dia a dia Quando a gente sai daqui Desliga a salinha Nós vamos pra nossa vida Nós temos o nosso trabalho Nós temos a nossa casa Os nossos filhos A nossa família O nosso dia a dia E que precisa Ter Ter força Precisa se fortalecer Né Lavar a panela Fazer almoço Limpar a casa Cuidar de neto Cuidar de filho Cuidar do serviço Usar fazeres Então Sandra E a gente tem que estar Com toda essa força Né Nós temos que estar preparado Nós temos que ter essa força Dentro do nosso coração Giovanni Seja bem vindo Bom dia Então a gente vem Como que se diz Reabastecer as nossas energias Aqui Na salinha Como nós fazemos No nosso centro Pois é Pra entender O marido que reclama Direto Né Sandra Pra poder compreender Ouve ele Senta Ouve Tá reclamando Tá brigando Né Tá tendo discussão Vamos ouvir Vamos aprender Vamos ter paciência Vamos ter tolerância Vamos persistir Né Isso aí Todos nós temos Essa Esse cotidiano Essa rotina Essa vida É Rô É isso aí Rô É uma continuação Sempre acreditando Se fortalecendo Porque nós Estamos Nós estamos Afinizados Nós amamos Esse aprendizado Nós amamos Estar aqui Nós precisamos Dessa força Nós precisamos Desses conhecimentos As mulheres também Né Joel Que reclamam Que estão insatisfeitas Que brigam Também É a mesma coisa Também Nós trazemos As nossas carências Nós trazemos As nossas dificuldades É Pois é Então É isso aí Bom gente Já são nove horas E eu agradeço A presença De vocês A ajuda Interação Na área de texto Ai como que é gostoso Estar aqui conversando Com vocês Aprendendo com vocês Eu amo Eu amo mesmo Tá Passam Vá Vá ù abilita